Ah, aqui há a grande... O teu puto está dormindo? Já me pegou o meu máquina? Já me pegou lá? Já me pegou lá? Já me pegou lá? Já me pegou lá? Parece que não tira bem a foto? Ah, aqui não dá. Mas agora tens que esperar que pá... Não, tira a foto ao machinista. O machinista. Está aí na máquina errada, mas caga nisso. E aí está a filmar? Olha, diz-me uma coisa, vocês vão querer... É mais uma máquina? Ah, é a minha. Estas aqui têm... Já está sem flash. Já está sem flash. Está cá ao centro, está cá a minha mãe. Cambada de engenheiros. Engenheiros de primeira apanha. Cambada de engenheiros, pá. Pronto.